Vamos divulgar, venham todos pra cá pra gente divulgar então o primeiro Encontro dos Tamboseiros. Exatamente. É isso, Tineia? Exatamente. É o primeiro festival de Terezinha dos Tamboseiros, esse resgate da nossa cultura. E nós vamos estar nessa parceria com a Fundação Monsenhor Chaves, a Semestre, o Senarab que está promovendo, né? Quantos terreiros vão participar? Quantos grupos de tambor vão participar? Nós já temos mais... Temos mais de 12 terreiros, né? Mais de 12 terreiros. Como é que vai ser? Cada um vai com os filhos de santo, a pessoa que canta, que puxa, e os tamboseiros de cada terreiro. E lá tem aquele encontro, cada um tira 3, 4 músicas, é isso mais ou menos? Primeiramente, queremos agradecer a oportunidade aqui do... Sempre bem-vindo. Você está abrindo aqui do seu programa, para estarmos divulgando um pouco da cultura das matrizes africanas de Terezinha. Legal. Esse primeiro festival, ele vem com o primeiro objetivo, Laércio, de resgatar e valorizar as manifestações culturais dos terreiros. E o que é que nós temos de melhor nos terreiros? O nosso estamboseiro, né? Que toca uns atabaques. No candomblé, nós chamamos de rum-rum-pile, que esse é o nome dos nossos tambores. Lá vocês alimentam também os tambor, botam comida na beira do tambor, para o tambor se alimentar, para ter força. Sim, também. O nosso tem o orixá também, que come ali no pé do tambor. Então, a ideia desse festival... Se eu morasse nesse terreiro, de noite eu ia lá, tambor, com licença, eu vou comer por você. Então, a ideia desse festival é exatamente promover e incentivar a questão das manifestações culturais dos terreiros. Então, aquilo que mais entoamos dentro dos terreiros são os toques do sonho dos atabaques, que entoam para chamar o nosso orixá. É a presença, o momento do sagrado. Aquele próximo ali, a pista do aeroporto, o final do Oscar, é isso? Oscar de Oxalá. Oscar de Oxalá. Eu fiz uma festa lá, fiz uma matéria, que inclusive até um filho dele também morreu na cidade de moto, um negãozão que morava lá, bem bonitão, bem legalzão, também faleceu. Jogando a casa, era tamborzeiro. Jogando a casa, tamborzeiro também, você sabe quem é, né? Sim. E eu tirei várias fotografias ali, de comidas de pessoas que vieram da Bahia para fazer. Um grudezinho dentro, super gostoso, docinho, dentro da palha, né? Vários tipos de comida tão bonitas. A caçar. A caçar, e tem toda uma dobrazinha, toda uma história. Isso, na folha da bananeira. Na folha da bananeira. E várias outras coisas, quiabo, outro tipo de comida. Amalá de Xangô. Amalá de Xangô, não é isso? Então, é muito rica a cultura, é muito interessante, né? Essas pessoas que você falou que tem muita intolerância. Eu acho besteira ter intolerância, porque é tão bom a gente ter riqueza, conhecer outras partes, conhecer a tua cultura, você conhecer a minha, que é o católico, eu conhecer os batistas, conhecer todas as outras religiões, que é isso que faz a sociedade ser unida. É o diferente. Se a pessoa todo mundo fosse igual, como seria chato, como seria careta, não era? Enfim, então o diferente é que é bonito, tá bom? O diferente é que é legal. Nesse festival inovador de tudo, nós vamos ter uma premiação também, né? Ah, vai ter. Em primeiro lugar, vamos ter aí a premiação de 3 mil reais. O melhor tamborzeiro, o melhor grupo de tamborzeiro? O melhor grupo de tamborzeiro. Em segundo lugar, 2 mil reais. Em terceiro, um kit de atabaque. E a ideia do grupo vencedor é representar o estado do Piauí, Terezina, no festival nacional que vai acontecer no Rio de Janeiro, os tambores de ouro. Que legal. Que é exatamente para que a gente possa fazer essa questão do intercâmbio das comunidades tradicionais, Terezina e com os demais terreiros de outras cidades. O Cidade Viva está disponível, tá bom? Quando vocês quiserem espaço, pode vir trazer qualquer um dos terreiros, você que tem em casa, nunca apareceu na televisão, pode vir, converse com o André que a gente coloca, tá bom? As inscrições estão acontecendo ali no programa Lagoa do Norte, ali na sede administrativa, vai até o dia 30, que as pessoas precisam ir lá, se inscrever, para poder participar do evento. Paga alguma coisa? Não, é totalmente gratuito, que os terreiros podem estar participando, então a ideia realmente é a gente ter a participação maior dos terreiros. Onde será avaliado principalmente a questão do toque, que são os toques tradicionais que nós tocamos nos terreiros. Que é o Mina, que o pai já colocou alguns aqui, alguns toques, a Mata Corrida, a Mata Codoense. A Mata Corrida, a Mata Corrida, a Mata Corrida, a Mata Corrida, Então esses são os toques que serão avaliados. Então a ideia é que a gente possa realmente, nesse momento, apresentar aquilo que a gente tem nos terreiros. Vai ter a culinária Áfro, vários terreiros também vão estar lá vendendo. E vai acontecer mesmo onde? Qual é o terreiro da onde? Lá no programa Lagoa do Norte, o Parque Lagoa do Norte. Lá que vai ser mesmo todo esse evento. É da 19h às 23h, no dia 5h e 6h. Já estava previsto para acontecer em duas etapas, 29h30 e 5h e 6h de agosto. Mas pela questão logística, nós só conseguimos manter dia 5h e 6h. E esperamos contar com você lá conosco, com o programa, para exatamente estar divulgando essas manifestações culturais dos povos tradicionais. E obrigado por terem vindo aqui ao Cidade Viva, tá legal? Nós que agradecemos. Como já falei, volta em sempre, tá legal? O tempo é muito pouco, eu queria cada um desse, para a gente falar, que toque é esse, que toque é aquele, mas não vai dar. Escolhe um toque aí, faz conta que tu está na final, entre duas pessoas. Esse grupo aqui, que é o tambor de prata, é? O tambor de prata e o outro lá, o tambor de ouro, que é ganhar. E você vai soltar um minuto e meio para a gente ouvir. Só para não esquecer, dia 19 de agosto, vai estar acontecendo a 5ª edição do Cultura Negra Estalhada na Ponte. Que acontece ali, a concentração no Parque Puticabana até a Ponte Estalhada. Ah, eu já vi, já tirei o retrato lá de vocês, achei muito bacana. Vamos ver, então, um minuto para vocês. A gente vai cantar, Laércio, o próprio hino que representa a paz e a união da nossa religião, que é o hino da Umbanda. Ótimo, legal, então. É um tambor tocado no ritmo de mina. E um pouco cantado, né? Cantado. Vamos lá, então, e a gente dançando, Tinei. Vamos lá, se incorporando. Vamos lá. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor e no reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no ar, luz que vem de Aruanda para todos iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor e no reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no ar, luz que vem de Aruanda para todos iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Valeu! Muitos obrigados!